Olá, sou o Carlos Santos e estou aqui na Clínica Médica e Dentária das Tílias para desejar a todos os seus clientes um Feliz Dia Internacional da Música. Mais uma gota que cai se soma à saudade que tenho de ti Mais um momento que não vivemos por não poder estar perto de mim Estranho destino de termos a distância imposta ao que vimos amar E grato à vida, pois tudo o que eu quero é chegar bem perto para te abraçar Se tu me amas e se eu te amo, dá para aceitar Porque não, não nos podemos amar Não nos podemos amar Eu sei que tudo o que há em ti por mim é não mais do que amor É igual a tudo o que há em mim a cada dia, cada vez maior Aperta tanto esta saudade de te poder voltar a ter Longe dos palcos da gente, dos olhos da inveja Que não nos quer ver Se tu me amas e se te amo No fim vai vencer o amor Se tu me amas e se eu te amo No fim vai vencer o amor Que merecemos de ti Que merecemos de ti Que merecemos de ti O amor Eu sei, mas o amor Eu sei, mas eu sei Que merecemos de ti